Papão TV apresenta Bastidores, um oferecimento Unique Estúdio, construção, quadra e engenharia Aqui é o nosso clima, é a nossa cidade, é a nossa torcida, o nosso solo A gente sabe que em muitos jogos a gente ganhou no fator perna, fator físico E tem que ter coração, tudo aquilo que a gente sentiu na derrota tem que ser despejado hoje Não estou nos respeitando, acho que ganhou lá de 2 a 0 Num dia mau o nosso, que vai chegar aqui e vai vir de qualquer jeito Não vai aqui pra eles, vamos lá ganhar em todas as divididas E vou mostrar pra eles, eles não podem gostar desse jogo Vamos lá Gente, antes dos avisos, Misa, nada como um dia após o outro Nada como um dia após o outro, parabéns Estamos todos com você Trabalha mais, treina mais, corrija as falhas E esse recado pra todos, né? Trabalhar um pouquinho mais Nesse trabalhar um pouquinho mais é pra gente chegar um pouquinho mais Porque a gente percebe em confrontos como esse que nós somos capazes Que nós podemos, gente Nós podemos, a gente pode acreditar um pouquinho mais E trabalhando um pouquinho mais a gente chega, rapaziada Já demonstramos isso em outras dificuldades O jogo de hoje foi foda Difícil pra caramba, no primeiro tempo a gente não foi bom No segundo tempo a gente amarrado, mas as coisas fluíram, velho Foi positivo pra caramba Voltamos a vencer Retorna logo a confiança Não dá margens pra dúvidas Não dá margens pra entrar dúvidas na cabeça de ninguém aqui É confiança É elevar essa confiança ao mais alto possível E elevar também junto As nossas possibilidades Possibilidades